bom dia boa tarde boa noite pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo no canal dessa vez aqui um vídeo de game of thrones winter is coming mostrando pra vocês algumas atualizações algumas revisões e finalmente chegamos a 41 mil de poder né acho que isso é 40 milhões de poder deixa só o jogo também é que temos aqui algumas questões né algumas atualizações eles colocaram aqui todos os recursos né estamos juntos para combater a pandemia lá clique no ícone no canto superior esquerdo dos lords e damas reais podem indicar a recompensa diária e receber o bônus enquanto o evento disponível das melhorias aqui o espaço entre cada ícone na tela principal foi ajustado para mostrar mais ícones sem serem cobertos o bot de papo agora terá um tempo de esperar entre as mensagens e melhorou algumas interfaces gráficas né que é o gu que é graphics unit interfaces ou seja interface gráfica unitária alguma coisa assim e corrigido outras falhas por menor bom um pacote super promocional da arqueira da gorda real isso daqui eu não tenho grana então não compro esse daqui eu também o evento dos navegadores beleza e aqui tá o evento de graça a aliança continua a mesma coisa né a aliança que continua as mesmas coisas mas eu já vou mostrar para vocês o que que mudou aqui um pouco porque foi na parte do dragão eu consegui finalmente pegar com evento aqui esse dragão né e aquele já tá evoluindo isso mesmo a beleza era só animação porque ele subiu de level e ele tem aqui né uma das uma skill né é sim conclui instantaneamente uma coleção de recursos aleatórios de andamento coleção de recursos eu já vou mostrar pra vocês porque é algo que veio pra questão de forja tá então isso daqui ficou bem estranho né mas enfim aí que tá né vai diminuindo as horas e tudo mais e aqui é use para reduzir o ataque do exército por 30 minutos e causa dano em 9 mil para uma das minhas tropas inimigas afetando tropas de classe baixo primeiro blá 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 ou seja é um uns buffzinhos aqui cara que ficou meio nheca entendeu caramba que renomear dragão a não não quero renomear dragão cara por que que eu gostaria aqui dá para renomear ele aqui também o dragão darkfire eu não sabia que dava para renomear eles aqui em cima aqui o dragão só serve para upar o poder e para a questão de habilidades e possivelmente olha que legal pode então duplicar isso daqui eu já não sei tá se você consegue duplicar aqui é vamos colocar aqui ó por exemplo ataque de cavalaria eu posso aprender a mesma habilidade ou para posso aprender a mesma habilidade porque esse meu dragão aqui ele já já tem ó ou seja bônus ataque de arqueiro nesse dragão e agora bônus de ataque de arqueiro nesse dragão e como que faz para digamos assim upar o dragãozinho aqui ele ganha essas outras pedras essência sombria e esse outro aqui ó tem cada um tem o seu o seu traquinho aqui né então que acontece eu tenho para alimentar ele ó a seleção rápida acredito que ele e seja assim você sobe o level dele com as mesmas coisas com carne com as mesmas coisas só que quando ele chega no level 5 ele avança e evolui né e daí ele vai 12 9 horas ao seu ok ó ele vai para crescer né aqui para crescer você precisa dessas essências sombrias né e daí para conseguir essas essências sombrias ou você compra na loja do dragão aqui né que a única coisa que dá para comprar que seus negócios aqui esse chifre do despertar aqui é para você você precisa disso para usar uma das habilidades do dragão e eu vou ter que mandar esse bicho aqui e aqui nem aqui eu só vou poder comprar versão 10 eu só vou poder comprar 5 da essência então não vou gastar com isso porque eu simplesmente nessa loja aqui só para vocês terem noção essa esse ponto aqui ó e é a marca do a marca do verdadeiro dragão a marca da verdade dragoniana antes tinha essência flamejante né e daí essa essência sombria você pega com o próprio bicho explorando pelo que eu entendi aí ele vai abrir ele vai utilizar o mesmo mas ele acha que abriu mais aqui eu não sei e para explorar eu não sei se dá para deixar só ele explorando aqui beleza e aqui dá para o pau mesmo bônus aqui do mas eu não bem nem o do outro vou para desse não faz muito sentido né mas é bom que eu já consigo deixar mais bônus de cavalaria que você consegue duplicar com cada dragão seu e é o que geralmente eu faço aqui aqui tem um bônus de coleta mas não importa muito é eu tô tentando o pau bônus aqui de eu sempre deixei um de cada aqui né tipo tem bônus de ataque de arqueiro aí quer ver o de cavalaria cadê o de cavalaria defesa um defesa de arqueiro e aqui eu vou só colocar os de ataque vai ser aqui ataque para lanceiro cadê o cara não tem mano aqui ataque de lanceiro porque eu deixei tudo voltado para cavalaria né assim tem vida de cavalaria defesa de cavalaria é onde que você vai geralmente comprar esses esses bônus aqui aqui na loja secreta eu tenho um monte de ponta que tem 1227 pontos aonde eu posso simplesmente vim aqui ó e comprar defesa de cavalaria é ataque de cavalaria bônus de vida de cavalaria então tudo que eu quiser comprar aqui eu posso vir aqui e comprar né sendo que eu não gastei então geralmente é isso a única coisa que achei estranha aqui é que só tem acho que um do dragão aqui na rifa chover o coração beleza a cara a rifa debilidade choveu é uma única só acho que é uma única só e não muda de um dragão para o outro não muda então quando eu tiver e desbloquear quem mais habilidades aqui do do dragão né aqui eu já coloquei ataque da cavalaria provavelmente eu vou estar inserindo aqui o de arqueiro bônus de ataque de arqueiro daí vida de cavalaria é o bônus da defesa também mas vai para vida defesa e vou só repetir as mesmas informações que eu tinha aqui vida defesa ataque ataque da cavalaria e ataque dos lanceiros então eu vou repetir a mesma receita de bônus aqui a única coisa que mudou vai ser a coleta que eu vou deixar em um só e o resto vai ser tudo voltado as mesmas coisas né um beleza então tudo voltado a mais ataque só a cavalaria que tem questão de defesa ali da cavalaria outra coisa aqui que você já viu não isso daqui continuar a mesma coisa tá eu não mexi muito eu tô comprando sempre uma árvore de vigor e acabo comprando martelo artesanal também e por que que eu tô comprando martelo artesanal porque eu percebi que querendo ou não eu vou ter que upar aqui a a torre mestre eu vou ter que upar muro viveiro tudo que eu tenho que para o level 25 então tem um dois dois três quatro cinco seis sete tem que upar sete coisas oito com a torre mestre né eu vou ter que ocupar oito coisas e quantos martelo eu já tenho lá tem que até ficar de olho nisso daqui para não dar problema eu já tenho 9 então já vou parar de comprar martelo comprei um excessivo então comprei 9 martelo mas geralmente é bom vocês têm guardado aí sempre tipo os 10 né é outra coisa que mudou assim que eu passei para o level 25 ele veio com a livelo de glória ou seja como se fosse um símbolo da glória aonde você aumenta e aprimora e você ganha mais poder alguém consegue mandar mais o tamanho do seu regimento você ganha pontos de talento no caso aqui eu ganhei três pontos de talento agora eu não sei se eu vou ganhar quando passar mais quatro pontos de talento depois mais cinco depois mais sete depois mais nove ou se eu ganhei três pontos de talento ganhei três aí depois alguém só mais um ponto em vez de quatro entendeu porque se for assim é que eu vou ganhar tipo quantos pontos de talento vai ganhar 20 mais 17 mais 15 mais 13 mais 11 mais nove mais sete mais cinco mais quatro mais três ou seja mais 104 pontos cara isso daqui é bem legal coisa que não tem no lords of mobile tá lords of mobile não tem essa questão aqui do do castelo porque os pontos você ganha de talento vem dos pet que é como se fossem os dragões eu não lembro o nome do dos bichinhos lá agora mas eu sei que tenta você que tem sim essa questão do dos monstrinhos lá é que eu não lembro mas são animos ou animas é alguma coisa assim mas agora eu não vou lembrar referente à questão de coleção você tem que vir aqui no ferreiro é que no ferreiro tem o refinamento e forjar você vai aqui em refinamento e o refinamento é com base é no leve daquilo que você já o poupa abrir por exemplo só consigo abrir esse último aqui no desbloqueio é que acontece na arma aqui ó eu não consigo abrir isso daqui ó eu não consigo abrir essa aqui ó você precisa ter um equipamento azul aqui você tem que ter uma arma é roxa então dependendo do do que eu tiver aqui eu não consigo abrir esses demais slots eu só consigo abrir aqui e aqui então assim o que eu preciso que a vida do lanceiro defesa do lanceiro velocidade pesquisa aqui dá pra trocar clicando aqui ó vídeo do lanceiro eu já fiz um reset aqui nesse daqui só muda uma coisa isso achei bem ruim assim sabe porque tipo você tenta trocar que nem a velocidade de pesquisa esse daqui é legal então eu não preciso trocar velocidade de pesquisa mas eu preciso pai refinar esse essa coisinha aqui para aumentar a velocidade de pesquisa para outro entendeu então o que acontece aqui tem vida de lancer né aí se eu quiser eu posso vir aqui ó ele vai gastar essas pedras aqui que são bem difícil de pegar né e daí é preso porque aqui só dá vida de lanceiro defesa e acho que que outra coisa então tipo ver o que que vai em cada um desses negócios aqui tipo que nem ó aqui tem vida de lanceiro de novo tá vendo então às vezes você pode vir e ficar trocando que nem aqui eu fiquei trocando teve um que eu troquei aqui porque eu queria pegar tipo tudo pesquisa mas não deu certo ou outra coisa também cada slot desse daqui tem uma coisa entendeu que nem ó esse daqui é vida de lanceiro esse daqui é defesa então provavelmente aqui vai ser vida de cavalaria vida de infantaria vida de arqueiro esse daqui vai ser defesa então é consistente a isso do mesmo jeito que aqui ó é voltado para defesa da muralha então aqui pode ser hp da muralha resistência da muralha é ataque da muralha do mesmo jeito que esse daqui é velocidade de construção pode vir aqui velocidade de pesquisa então tem aqui ó que nem aqui já tem uma velocidade de pesquisa e esse outro aqui tem velocidade de construção ah mas eu posso ficar trocando esse daqui para ver o que que ele vira cara se você tiver dessas pedras de restauração você pode fazer o que você quiser eu resolvi não fazer esses refinamento porque eu simplesmente não quis ah mas por que que você não quis ó todo esse daqui ó vem velocidade de construção velocidade de construção esse daqui vem reforço velocidade de construção pra mim cara velocidade de construção é um negócio muito porcaria porque eu sei que você não usa mais a velocidade de construção em um determinado negócio você só vai usar ataque de arqueiro ataque disso ataque daquilo então velocidade de construção é um negócio muito nheca entendendo vocês estão entendendo que pra mim não vale a pena por isso que tem aqui o velocidade de pesquisa de pesquisa cara usa muito entendeu mas só tem ali ah mas eu posso trocar esse de construção por alguma coisa cara vai que aqui vem de pesquisa não sei porque eu tenho pouca pedra entendeu então se eu tenho pouca pedra nem nem mexo aí eles dizem aqui ó o que que pode vir ó velocidade do hospital capacidade velocidade de treino velocidade de pesquisa porcentagem só que ele não tem o que que move aqui em um por um eu posso clicar lá ó ó não diz o que que pode vir nesse dali entendeu eu tenho que todos os atributos que podem vir nessa questão aqui nessa mãozinha não diz ó ó diz aqui o que eu tenho ó eu tenho capacidade de reforço mas pode vir de novo ó ele não diz qual que pode vir aqui só diz qual que eu adquiri então tipo meio que né ah será que pode vir velocidade de pesquisa nesse da espadinha aqui aqui assim pode vir mas aqui eu já zerei quatro que eu tinha bastante dessas pedras e não não me adiantou em nada cara foi bem foi bem ruim na verdade então eu nem mexi com refinamento pelo menos agora no jogo que eu falei eu não tô é ciente nesse negócio do jogo eles colocaram aqui calendário de recompensa pra mostrar os monstros pra ficar mais fácil ó os monstros esse daqui ó o ladrão de minérios então você vai lá e ataca ladrão de minérios né né ficou mais fácil pra você saber o que tem que fazer o ladrão de minérios então você vai lá e ataca eles e daí fica mais fácil então ficou com alguns atalhos o jogo mudou alguma coisa olha não mudou nada mudou só algumas questões da interface gráfica tá é continua com alguns eventos ainda esse daqui tá bugado meio bosta é aqui agora que nem eu falei eu tô com 40 mil de poder né 41 mil ou 41 milhões eu nunca sei isso daqui foi aqui resgato que eu fiz com poder mais de pesquisa do que propriamente tropa eu não consegui evoluir minhas tropas ainda porque eu tô querendo é o pau negócio do coração ali pra questão dos comandantes né eu já tava tentando o pau o cravas aqui mas só com itens é do próprio jogo então fica assim as pessoas falar você joga vale a pena jogar não vai cara é um jogo que demanda muito tempo e o jogo não chegou a fazer tanta atualização assim que nem é no lords mobile o jogo continuou com a mesma temática continuou com as mesmas dificuldades as guildas ainda formam verdadeiros impérios é questão de treinamento questão de ataque ainda eu continuo como conflitante esse último ataque que eu tomei teve um um inimigo que ele me atacou com 600 mil arqueiro ou 480 mil arqueiro e eu fiquei assim cara como o cara tem tanto tem tanta tropa assim porque geralmente era pra atacar só com 280 né mas eles mandaram um rush e me explodiram aí depois eu percebi que realmente agora dá pra você aumentar a quantidade de tropa se você melhorar o teu castelo no negócio de glory ali então tem esses esses ruxizinho aí que a galera acaba fazendo então perdi tropa recuperei tropa e tô vivendo aí só farmando mesmo vivendo no limite do meus aceleradores né ou dos adiantadores de pesquisa o jogo ainda continua bugado quando você às vezes tenta fazer aquilo dali ou não faz é aqui dá pra evoluir na hora né que são as aparências que dão tudo que eu falei pra vocês tudo dá poder é muito bizarro mas fazer o que cara os lanceiros aqui é isso daqui é pra lanceiro continua a mesma coisa que eu não comprei nada então tudo desse jogo aqui são muitas variáveis que você precisa calcular pra saber se vai dar certo no ataque ou não tá aqui o tanto de boneco parado tem 530 mil parado eu só faço o que tem que fazer e tal e os caras vieram e destruíram tudo só que eu não sei da onde que eu tenho esses arqueiros veterano aqui cara tem 86 mil arqueiros veterano que sabe lá deus da onde tem esses arqueiros mas eles estão aí eu não lembro de ter feito arqueiros veterano em nenhum momento minhas pesquisas aqui elas estão paradas principalmente na questão do exército que eu preciso ó tá quase tipo tá quase tudo 9 aqui cara só que eu tô fazendo esse negócio de madeira aqui ó eu tô com eu tava com 155 dias mas eu resolvi focar em outras coisas né pra poder upar aqui porque eu sei que tipo que nem isso daqui ó são 7 são só 7 dias cara nossa são só 7 dias mas ó cavalaria vai 39 aqui tipo tudo isso daqui vai um mês pra fazer entendeu então tem que deixar tudo aquilo dali 10 ah mas você tá quase pegando arqueiro régio e tal ó 80 dias né demora demais pra fazer isso daqui 79 então assim relacionado a questão de pesquisa eu ainda deixo tudo isso daqui mas cara eu vou terminar todas as pesquisas que eu quero antes de completar os itens que eu precisava pra pesquisa não consegui upar mais as construções aqui porque que nem eu falei pra vocês eu tava mexendo nas construções que eu armazém as construções que eu cheguei a ter level 25 porque eu queria muito torremestre é level 25 pra mim fazer um aumento gradativo que era aonde cadê ah que era aqui ó nessa no comandante lord que era pra mim poder simplesmente é mexer o espírito intrépido pra me colocar isso daqui level 10 pra ganhar mais vigor pra poder ganhar mais diamante lá etc mas enfim aqui tem um um negócio da fabricação que é a velocidade da daquela forja que eu mostrei pra vocês né mas se dar isso daqui tipo só pra deixar mais rápido pra fazer o negócio assim lá me mostra mas tudo bem é que eles vêm com a guia de coleta a velocidade de marcha pra o pessoal os bichinhos coletarem então tem aqui a as melhorias né capacidade de transporte o ataque da infantaria então eles começaram a colocar essa segunda parte aqui e ainda não mexeram com os pets que é o que tem lá no negócio da vida mas eu nem mexo nisso daqui que é tipo triagem a capacidade do hospital beleza tamanho da cidade ah pra você daqui é importante tamanho de mobilização que você pode mandar tropas pra atacar ou não hum interessante eu nem sabia disso daqui cara grande cidade ah tamanho de mobilização só pega aqui mesmo só pega nessa nessa partezinha ali e aqui tá bloqueado porque provavelmente precisa de torre mestre level 25 e também vai precisar aqui de um tomo né eu não lembro esse tomo aqui onde consegue ah notas de pesquisa essa é outra coisa que também algumas pesquisas você vai precisar gastar cash entendeu ou começa a gastar diamante né pras questões mais tops aqui assim que isso daqui também tinha lá na no outro mas eu acho desnecessário enquanto você tá gastando só recursos é legal cara mas a partir do momento que você não tá mais gastando recursos fica muito ruim muito ruim mesmo aí que eles colocaram velocidade aqui ó mestre em acessório capacidade de incrementar roxo não sei talvez eu não sei cara pra que que serve capacidade de incrementar laranja essa torre do mestre aqui no refinamento provavelmente é na questão de realmente refinamento dos itens lá sabe pra você forjar um item e fazer o item mais rápido acredito que seja isso aqui eles não explicam né cap rise para verde acho que é pra aumentar a velocidade do verde beleza aqui verde verde taxa de recuperação tenacidade ah daí outra coisa daí entra outra coisa no meio incrementar cap azul é tudo tipo capacidade pra você colocar mais rápido pra forjar os itens mas cara eu já forjei item roxo não preciso dessa velocidade então é muito boa as vezes mano muito retardado coisas da guilda que eu não fiz isso daqui eu preciso aumentar de level quanto antes mas precisa da marcha rápida que precisa da causa justa que precisa do negociante de guildas então assim o que que eu fui fazendo foi alcançando as condições necessárias pra poder aumentar o banco de investimento que é onde eu consigo depositar mais cristal e coletar mais cristal só que realmente aqui tá devendo mesmo aqui precisa aumentar de level esse negócio aqui pra depois aumentar esse daqui e por aí vai capacidade do abrigo é abrigo do exército beleza então assim eu tentei fazer esse daqui que era pra questão da triagem e também do banco de investimento triagem level 6 level 6 guia de coleta acaba aqui é onde eu tentei aumentar pra poder subir o banco de ferro mas eu sei que isso daqui tudo demora aqui por exemplo 17 dias pra essa questão assim não mudou muita coisa aqui tem os recursos pra você gastar com menos recursos tá tudo aqui na velocidade da marcha eu abandonei tem um monte de coisa aqui que eu nem quis fazer que eu deixei tudo aqui parado abandonado a mesma coisa em quantidade de fabricação aqui a mesma coisa então ficou minhas pesquisas minhas construções tá tudo parado o que você vai fazer no final do jogo cara é só tentar equilibrar pega castelo level 25 pega aqui o banco de ferro level 9 e se não falha a memória eu só não peguei level 9 porque precisava do castelo level 25 essa porcaria aqui cara hum então era por isso e daí ele precisa de 4.900 4.900 não ó 4.900 cara vão vai dar muito recurso aqui eu vou ter que guardar porque eu tenho que comprar isso daqui né então eu vou ter que comprar aqui tipo são 4.000 contrato do AJ e aqui é um investimento porque tipo isso daqui vai voltar pra mim depois então eu tenho que comprar aqui 1.000 tem que comprar verdade mano nossa comprar 4.000 desses vai dar 80.000 mais 80.000 mais desse daqui será 4.900 né deve ter comprando desse daqui de pouquinho em pouquinho até chegar nos 4.900 aí com esse 4.900 ainda vai demorar 7 dias pra fazer esse armazém tá demorando demais mano 3 dias hum porque daí eu posso fazer isso daqui eu vou fazer já aqui em live hum porque daí é o tempo de eu terminar o castelo o castelo já termina comigo fazendo o banco porque o banco de ferro demora 8 dias né é que demora 7 então eu vou ter o banco de ferro feito daí a hora que eu for investir eu já consigo investir porque eu vou pegar 40.000 aqui de recurso né então eu posso vir aqui e gastar um pouco de grana nisso daqui que a única coisa que compensa vocês gastarem nisso daqui ó ó 4.000 aí você vai indo aqui ó uf 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 olha aqui vai 27 pode não sobrar mesmo ó 97 ó 4.900 eu ainda fiquei lá com 165.000 ó eu vim aqui e aprimora e daí deixa rolar ó clicando ajudar beleza tá aprimorando o banco de ferro quando o banco de ferro terminar né eu vou ter ali um bônus de mais 20% né o bônus de investimento aqui de 20% então não vai ser mais um bônus de 12 então aqui eu vou investir tipo 20.600 hoje quanto tem ali ó 20.600 vezes acho que aqui tá 97% né 97% igual tá dando esse retorno né acho que é isso mais ou menos 19.900 e pouco sai da 40.582 menos 20.600 é ó deu exatamente isso então assim eu ganho 19.000 agora se eu invisto 20.600 e tenho mais 85 quanto que 85 mais 20 20 205 ó vezes 105% é isso né ou seja eu vou ganhar 21.630 eu vou ganhar 2k a mais por ter investido só que a longo prazo isso vale mais a pena entendeu então eu investi ali 80 pra recuperar em 3 meses o dinheiro que eu investi aqui acho que deu pra entender mais ou menos né porque agora eu vou poder investir bem mais antes eu podia investir só 16.000 mas agora eu vou poder investir 20.000 só que esses 20.000 que tá aqui vem das pesquisas então isso que é outra coisa que vocês tem que tomar cuidado então aqui em vez de ser 97% eu vou receber 105% a mais é né é ó mais 20 porque o banco ele já tem um ele tem um fixo aqui que é de 85% mais um bônus de 20% então 85 mais 20 105% daquilo que eu investi entenderam hoje eu consigo investir 16.000 do que 20 então eu posso colocar mais 4.000 aqui ó então eu vou investir 24.600 vezes 105% igual 25 830 menos 19 530 olha lá eu vou ganhar 6.500 a mais a cada 30 dias e pra recuperar aquele saldo que eu investi ali cara vai uns 5 meses aí mais ou menos entendeu é tenso cara você gastar diamante quando não tem evento é bem complicado mais paciência que tem umas missões ali ah garça é tanto diamante não sei o que mas como eu falei eu já abandonei o jogo não ligo muito então se você gostou do vídeo curta e compartilhe se vale a pena ou não jogar cara no começo você até consegue achar divertido esse tipo de jogo aqui mas depois fica abandonado e hoje em dia eu só faço as missões diárias então eu entro logo aqui volta e meia entendeu faço aqui uma missão diária ou outra e daí eu saio entendeu só pra manter aqui e tipo e foda-se é mais ou menos isso que eu faço eu vou vir a pegar entre os top os top ali na que eu fiz no Lords Mobile olha não sei cara mas no Lords Mobile fazia 3 anos que eu jogava Lords Mobile isso daqui vai fazer o que? 1 ano praticamente que eu tô jogando esse negócio eu nem sei direito quanto tempo eu tô de jogo nessa nessa fuleiragem aqui mas eu posso vir ver aqui no canal deve ter algum vídeo aqui antigo isso se não bugar aqui o Youtube porque o Youtube ele tá extremamente bugado então fica sendo aí o último vídeo o que que aconteceu depois de um ano de jogar isso daqui né aí eles tem esses outros eventos aqui que eu não gosto é só pra pegar ali o aquele círculo mas ninguém consegue matar o bicho e não sai daqui cara esse negócio aqui do temporizador é muito ruim porque não volta tá todo mundo preso nesse 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 NPC aqui tipo cara faz um mês já que eu vejo e daí reseta daí volta pra ele ele fica com esse 50% de vida e não baixa daí você não consegue voltar aqui porque já foi concluído não consegue ganhar aqui os presentes entendeu não consegue ganhar aqui que nem cara não tem mano não funciona eu acho isso daqui muito ruim eu fico em 14 ganho moeda da aliança que é 8000 é pouco pra caramba porque eu nem uso essas moedas cara mas é que diz que ganhar bússola então tipo só serve pra ganhar bússola esse evento aqui mas é bem chato é bem ruim bem retardado só pra vocês ficarem assim cientes aí o que eu acho mais legalzinho é esse daqui ó onde você vai aqui com teus com teus bonecos e você consegue pegar item que você usa digamos pra pegar o Tyrion Lannister por exemplo quem testinha no negócio elite agora tem uma vez por mês uma vez a cada 15 dias quanto mais ponto você fizer aqui mais você arregaça o o NPC aqui e mais você consegue tipo fazer ponto tá ligado aqui de novo ataque o comandante recuperação do poder dos arqueiros cara é muito estranho eu pego sempre o que é o que for épico aqui mas tipo é muito bosta aqui também não dá pra voltar se você perdeu aqui cadê cadê aqui ó incomum não não recuperação o que faz isso daqui não diz mano estratégia de comandante de infantaria 10% recuperação de poder comandante de larga mais 10 ataque de infantaria eu sempre esqueço de pegar mano essas esses bagulho aqui mano tipo fica ali foda-se tá ligado eu pego sempre que for incomum aqui então vai lendário estratégia cavalo de liado isso daqui é uma coisa que eu nem nem lembrava galera então ó sempre fiquem de olho porque vocês podem pegar os negócios nos baúzinhos que a galera abre e eu nem me liguei entendeu sério mesmo aqui eu tenho ficha de teste que essas fichas de teste eu não sei pra que serve também quando você completa o personagem ah não sei sim a ficha de teste funciona pra pra você trocar por print aqui ó desculpa aqui ó funciona pra você trocar aqui ó eu tenho 2.800 né você vem aqui no no elite aqui ó aí que nem aqui eu não consigo mais trocar mas eu venho aqui e compro medalha do Tyrion Lannes eu tenho que juntar 5.000 já pro próximo entendeu pensando já no próximo dá pra comprar ficha de habilidade dá baú de amizade pra você upar um negócio de boa de amizade que é uma porcaria botas de corrida né se você quiser ou aqui as medalhas dos arqueiros né isso daqui nunca muda então depois que eu completar o Tyrion Lannister aí eu compro outras coisas mas por enquanto vai ficar isso dali mesmo eu acho que isso daqui vai continuar a mesma coisa uma coisa extremamente chata que eles poderiam colocar em modo bot já isso daqui já venceu na hora de ficar aqui vindo clica faz tem gente que tava rodando script e tomou ban teve uns banimentos aí também então fora isso meio que não mudou muita coisa só o dragão novo que eu ganhei os desafios continuam as mesmas palhaçadas aqui as mesmas porcaria a recompensa ativa aqui o que que faltou fazer mano campo de treinamento ah atacar aqui que agora a expedição do além eu já nem faço mais tá olha lá não tá funcionando toda vez que eu tento pesquisar alguma coisa no Google Chrome eu não sei porquê mas eu tenho que finalizar ele e ele não acha o meu canal cara é muito estranho aí eu tenho que vir aqui restaurar pô isso daqui tá me irritando já tá muito ruim porque eu simplesmente não acho ó pesquisa no meu canal tá got vamos ver atualização de agosto ó ferreiro então assim foi lá em abril ó fez um ano mesmo galera fez um ano aqui tem um 3 de abril de 2019 já estamos aqui em 16 3 de abril então assim fez um ano esse daqui é meu vídeo de um ano jogando Game of Thrones então até que ponto eu cheguei jogando a um ano opa jogo errado é cheguei no ponto de ficar entre os 200 melhores no PVP aqui que eu faço de qualquer jeito hoje em dia já cheguei entre os 100 aqui mas cara é muito chato de ficar organizando pra lá e pra cá hoje eu só faço no automático aqui azar entendeu então eu faço o que der que na sorte deu o que não der na sorte azar é não digo que você vai chegar na mesma casa porque cara todo dia você tem que logar você gasta aqui meia hora pra fazer tudo isso tem essa expedição do além aqui que dá pra reiniciar mas eu não não vi nada que seja útil eu comecei aqui nesse fácil pra ganhar os prêmios aqui ó e daí você vai enfrentando né ah isso daqui isso daqui é um saco de fazer hum caralho põe aqui tira o vermes hum aqui os bonequinhos que eles são muito fraquinhos os inimigos tá ligado então é só isso daqui mesmo e daí aqui eu tava tentando deixar só vai indo assim você clica aqui isso é outra parada que tem também e clica em iniciar isso daqui que também já vai ser feito no aspecto isso daqui é como se fosse uma arena não sei se vocês jogaram legendjos online né mas ó recompensa do estágio aqui diz que eu vou ganhar 6 coração 6 vigor então um modo fácil eu não sei se reseta uma vez por mês uma vez por semana não lembro mas aqui ó a princípio o estágio eu já conclui então eu tenho que ter pego mais 6 ó lá já ganhei 6 de vigor beleza já foi então aqui também ganha aquelas pedrinhas que eu falei que eu não sabia onde conseguir etc lembram né ó vou ganhar mais 6 vigor depois ó vamos ver ó ó ganhei completei ali ó fui pro 7 de 10 são 10 estágio então o Waze eu consigo fazer muito fácil lá ó já ganhei ó completei o estágio ó esse daqui também vai dar mais 6 então assim eu já nem preciso mais fazer o negócio do vigor que eu fazia porque agora eu já sei onde pegar vigor então já nem preciso mais ficar gastando com isso porque antes eu realmente tava gastando com isso e esse reset aqui até onde vai minhas informações eu consigo chegar só até o normal ó completei os 10 e acabou fugou mano ó completei 10 de 10 então ó lá mano matou meu boneco vamos pôr o barretira então matou mano matou beleza beleza completei ó o ciclo de expedição terminou ó lá daí eu peguei os outros ali já era tem um delay um lag tem dá pra reiniciar essa dificuldade olha a princípio dá só pra mim ganhar os mesmos prêmios entendeu então eu não vou mais precisar me preocupar em comprar coração porque agora eu tenho um monte 46 ó lembra que eu tava com 31 acho que eu consegui 12 se não tiver aqui é pra ter ido pra mochila mas eu acho que não então assim eu vi que eu peguei 6 daí mais 6 deu 12 daí mais 6 era pra ter dado tipo 21 mas o que que acontece lembra que eu tinha acabado de utilizar os corações pode ser que o vigor que entrou lá de 6 em 6 ó deu 41 vigor e não 41 coraçõezinhos aqui ó não deu 41 espíritos entenderam? tem diferença então quer ver? vamos voltar lá é aqui nessa arena maluca aqui aí aqui o que que eu posso fazer? eu posso reiniciar aqui ó reiniciar a dificuldade eu clico pra reiniciar daí eu faço todos os estágios de volta mas aqui ele diz que tem os negócios e tal aqui como eu completei eu posso deixar aqui completado ou posso ir pro normal porque esse daqui ele fecha esse 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 nível fácil aqui ele fecha quando acaba tem uma uma regra aqui alguma coisa assim cara mas ele simplesmente fecha eu tentei fazer o normal mano eu não consegui fazer o normal mano eu só morri daí eu pensei pô será que eu tô perdendo tropas? não você só perde tempo tropas só perde tropas fictícios então é muito ruim então ele recupera só o vigor ele não dá os coraçõezinhos eu pensei que dava os coraçõezinhos é que aquele negócio ali eu quase não faço eu acho bem nossa bem zoado mano vou pegar um Cravas aqui Cravas é um bonequinho bom mano a princípio é isso galera é isso que eu faço hoje em dia né eu faço esses desafios todos estranhos mas tem que olha lá ganhei um espírito da árvore do coração tem que ver se você vai ganhar sempre é vigor ou é espírito eu ganhei vigor porque tava indo dieta aqui imagine mais 41 corações então realmente eu vou ter que ainda continuar comprando os corações mas como tem muito e eu tô gastando dinheiro aqui também que é o dinheiro que o próprio jogo me deu cara é um ano entendeu um ano jogando esse jogo é óbvio que você vai chegar aos 250k de diamante não tem como não chegar então tipo isso é meio óbvio entendeu eu espero que vocês tenham gostado hoje em dia e sei lá pra sempre às vezes o jogo dá alguns bugs eu fico meio que pra sempre jogando isso daqui tá é de tempo em tempo uma vez por dia eu entro faço tudo ali deixo coletando e tal e etc ah mas vai demorar mais um ano pra eu ter tropas level 4 olha provavelmente sim porque demoram três meses pra fazer uma pesquisa cara e eu não tenho toda essa paciência por isso que eu resolvi ir pra outros tipos de pesquisa em vez de melhorar as tropas ah mas Godu daí você vai ficar recebendo os ataques e tal olha paciência cara eu tenho que deixar isso daqui demora 39 dias então tipo cara demora muito o que eu posso fazer né se demora 39 dias eu simplesmente deixo aqui e vou por aqui o banco de investimento cara entendeu que com o banco de investimento me dando uma vez por mês mais diamante daqui aquilo que eu invisto eu posso vir e vincular com diamante só que precisa tá full isso daqui precisa tá full e esse outro aqui também ó que é o que eu tava tentando fazer que é a triagem só que eu preciso de marcha rápida só que chegou num momento aqui que travou entendeu aí agora eu vou precisar melhorar aqui a capacidade do abrigo mas o que eu resolvi focar resolvi focar isso daqui transporte e tal porque esse daqui no level 10 ele dá 10 mil então ele dá mais recursos do que esse outro aqui no level 10 então essa é a minha lógica que eu tô usando por aqui cadê aqui ó ele dá 5 mil dá metade do outro lá entendeu então eu quero porque eu quero porque eu sou teimoso eu vou upar esse banco de investimento aqui tá mas você devia tá upando o militar cara eu nem luto velho deixa isso daqui que travado entendeu entendeu foda-se mano deixa ó precisa de torre mestre level 25 mesmo que eu quisesse não dá porque a torre mestre depende de outras coisas estarem prontas e agora eu vou fazer o banco então aqui ó o próximo o próximo negócio ó o muro o muro é bem importante última coisa que eu vou fazer mano é só ar dos vassalos velho não é só ar dos vassalos aqui também precisa de código cara outras coisas que também vai cash entendeu então assim eu realmente tenho que upar o banco e tenho que upar as coisas que vão cash porque eu vou precisar gastar muito dimas com isso daqui então é meio né meio lógico o próximo ali provavelmente eu vou fazer o hospital vou deixar o hospital level 25 muro também é muito importante deixar um muro pelo menos um muro level 25 entendem então realmente tem essas coisas só que pra deixar muro 25 você precisa de uma mina level 25 pra deixar uma mina level 25 você precisa de um castelo level 25 então uma coisa vai puxando a outra então cara depois de um ano se teu castelo não tem muitas evoluções olha não fiquem surpresos e não fiquem presos porque o jogo ele realmente rouba contra você ele sempre vai roubar cara então ele sempre vai ser um jogo difícil aí depois que eu terminei de fazer tudo essas coisas ali eu simplesmente vou aqui pros rebeldes faço os level 15 aqui porque é onde eu consigo atacar com 100 mil só pra comer energia e ver se eu consigo ter chances de agora outra coisa que melhorou também vocês viram ali que tem no parte direita aqui o supressão aqui tá vendo aqui a supressão você consegue regular eu já tinha uma noção de que 100 mil conseguiria fazer a supressão mas mesmo assim ficou a dica ele agora é bem melhor eu só não sei se essa dica conta no pvp se você já quiser atacar alguém que tem é pra você regular seu jogo te dá dica de que você vai ganhar batalha ou não porque faz tempo que eu não ataco ninguém e nem como é que eu posso explicar pra vocês eu não tô atacando nem mais as minas de controle o pessoal também deixou aqui bem monitorado que se você ataca minério level 5 a galera vem pra cima e mata eu só tô atacando level 4 uma ou duas vezes por dia e acho que é isso enquanto você tá de férias você consegue ter esse controle mas se você gostou do vídeo curta compartilha não tem mais nada que eu não fale pra vocês eu só peço pra vocês deixarem aquele like aí pra fortalecer o canal e ajudar o algoritmo do youtube e que também tem várias playlists de game of thrones tá no canal então isso é um negócio bem importante pra vocês saber que existe sim uma playlist inteira só falando de game of thrones de winter eles come aqui no canal do oficial então vocês falam ah mas cadê teus vídeos cara tem um monte de vídeo tem vídeo esses dias me perguntaram do comandante se compensava deixar o comandante aqui no salão cara esses comandantes e essas coisas aqui no salão eu não faço a mínima das ideias pra que que serve esse equipar aqui ou não eu juro cara eu não sei pra que que serve isso daqui eu só sei que você deixa aqui e pronto mano mas tipo é só pra mostrar o teu salão tipo é só pra ter mano eu não sei pra que que serve cara isso daqui é só pra tipo deixar teu salão a hora que for alguém lá provavelmente num num sei lá cara eu juro que eu não sei mano eu juro que eu não sei cara pra que que serve esse salão aqui se é pra tirar foto sério cara é muito estranho tá ligado eu não sei mesmo cara eu não sei pra que que serve se exibir salão é só pra ter alguma coisa entendeu eu juro que eu não sei cara eu pensava que era pra ter tipo às vezes você ter o salão no pvp sabe quando você vai pro pvp ou alguém vê o teu boneco tipo você vem aqui no pvp aí aqui o teu salão seria mostrar isso daqui entendeu você tem o rei lá em cima e tal os bonequinhos aqui entendeu eu acredito que seria esse mas eu não sei eu não consigo me ver aqui eu não sei como que até posso ver o report aqui o que eu perdi mas alguém que me tirou eu não sei como que eles veem o que que mostra deles pra mim entendeu eu juro pra vocês cara eu não sei outra maneira de ganhar também cristal é aqui só que daí eu só cheguei aqui onde tá de cristal porque eu não gasto sério aí outra coisa que colocaram é moeda de passe essa moeda de passe você consegue ela é pra gastar na loja de passe cara não faço a mínima ideia onde a loja de passe mano eu sei que a loja da guilda da aliança é aqui você clica aqui e você consegue clicar também tem o inventário e tal daí você abre ele pela sua mochila você vem aqui em um i né tem a loja da aliança só vai abrir se você tiver em alguma aliança tá isso é fato eu tenho 5 milhões ali eu tenho bastante mas a única coisa que eu comprava aqui cara era os aceleradores mas eu nem compro porque eu tenho um monte entendeu então tipo cara é muito cara 90 mil 90 mil mas compensa cara você tem que comprar e tal mas mano sei lá não sei mano da loja da aliança aqui eu comprei pergaminho pra aumentar produção de cereal eu comprava isso daqui tudo pra produzir mais rápido pra ter mais ferro mais pedra mas como eu consegui coletar sempre tem muito e é bom também me deixar sempre cheio mas daqui a pouco tudo vai estar level 24 sei lá mano aí aqui assim tipo a capacidade de 6 milhões 5 milhões isso é porque eu entro direto e sempre tem tropa pra fazer senão isso daqui nem existiria cara que nem no lords mobile que eu deixava fazendo a tropa só arqueiro 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 aqui eu também pretendia só deixar aqui treinando só arqueiro entendeu a minha ideia aqui é sempre deixar treinando só arqueiro só que infelizmente sei lá o jogo é muito bugado tipo 400 mil arqueiro 1 milhão de arqueiro sei lá o jogo é muito bugado mas é isso eu vou terminar de fazer as vezes eu nem faço os rebeldes aqui também eles servem só pra mim poder coletar itens aqui pra mim poder fazer esse pingente aqui ó ou evoluir ele ó só que ele demora tanto pra evoluir cara olha só demora tanto pra ter um item aqui ó pensa um ano mano eu não consegui fazer nada esses drops aqui eles demoram demais então pra mim fazer um item desse do kraken vai demorar uma eternidade a não ser se comprar os baúzinhos de cash as coisinhas de cash lá mas isso daqui eu só faço por conta disso daqui ah mas se você fizer mais coisas mais lugares por exemplo fazer de level mais alto já vem verde já vem azul cara tudo que eu vejo aqui não não condiz mano então tá ligado então o que eu queria é pegar o velocidade de pesquisa aqui e esse daqui só que eu não vou investir nisso daqui porque eu não tô level 25 pra não poder colocar o outro de pesquisa aqui ó entendeu esse daqui só abre quando o ferreiro tiver level 25 então pra mim não compensa daí não adianta entende mas no mais é isso ganhando de talento eu tô deixando os talentos básicos aqui pra produção e os talentos militares aqui mas mais do que aqui pra produção cara velocidade de coleta só tem aqui aqui eu só abri o velocidade de pesquisa né aqui tem o velocidade de construção e o velocidade de pesquisa o resto mano que eu peguei aqui é a velocidade de produção de ferro essas coisas aqui não compensam nada cara e depois quando você já tem um certo level de construção você pode clicar aqui pra reiniciar teus talentos né e daí você pode fazer duas abas de talento depois que abre a árvore de talento você deixa um talento pra utilizar pra guerra e um talento pra produção e tal porque você tem períodos que você precisa produzir muito daí você tem que ficar alternando um e outro quando você tá em guerra fica trocando tua árvore de talento como eu sou muito genérico eu prefiro isso cara eu deixei ele de qualquer jeito mano tipo meio que foda-se então é isso aqui eu não vou usar o coleção imediata porque tem a ver lá com o que eu falei pra vocês do começo do game que o coleção é na parte do refinamento ou quando você vai criar um item aí você já quer que ele fique pronto instantaneamente né até que eu só deixo pra pegar ó aqui tem uma mina aqui em cima mas tá o cara já tacou lá o vagabundo então assim eu deixo pegando as mesmas coisas só pra dizer que tô pegando mas ele tem um boosterzinho pra não deixar as tropas parando no castelo ali aí os caras vezes espionam dão uma olhada saem e tal mas é isso galera eu nem pego tanta madeira assim uma vez um amigo meu falou cara invista na madeira e tal mano olha aqui 350k de madeira 250 300 250 300 200k de ouro 200k de comida então assim eu acabei fazendo esse negócio da madeira né acabei colocando mais madeireira aqui do que devia eu acho tem uma duas três quatro tem cinco madeireira cara não me falha menor cinco seis ah tem seis madeireira de mina tem cinco cinco pedreira só tem aqui o negócio da casa da moeda que é o dinheiro dinheiro que nunca é demais e sempre falta dinheiro sempre falta para as pesquisas mas eu não fico avançando pesquisa muito rápido nem nada se não né mas acho que é isso no mais assim aqui é para custar menos preço do recrutamento das tropas eu devia cara redução de custo aqui cara imagine ter cinco por cento a menos de custo mano pô vai menos madeira vai menos tudo só para pegar a proficiência aqui da velocidade de treinamento isso daqui eu queria ter treinar mais rápido que a coisa que eu usava no lords mobile mas é isso galera eu não tenho muito o que falar minha base depois de um ano está assim sua base pode estar mais evoluída ou não eu não sei só quero falar para vocês que tipo eu parei aqui porque cara é um jogo que para mim não compensa é um jogo cache e não vale a pena vocês ficarem se estressando tá ligado a não ser que você realmente participe com a galera mas para mim cara eu só aí devarde agora vai ter dois dragões voando aqui será acho que sim né mas no mais é isso cinco exércitos lá e daí tem um negócio que aumenta para mais um aqui para ter mais um exército fora também se eu não me engano aqui só mostra o tamanho do regimento que eu posso colocar ó que nem eu falei para vocês mais 100 mil né hoje quando você vai atacar alguém você vê cadê hoje eu posso ir com 239 mil atacar uma pessoa eu vou poder ir com 339 mil é um ataque que as vezes a pessoa suporta para não levar nem nada eu ia atacar pessoas que tem 20 mil de poder não tem nenhum castelo aqui perto que esteja sem a bolha não muitas pessoas que estavam desativadas ou mulas assim eles pararam de jogar e a maioria está com bolha né é muito difícil achar alguém hoje em dia que está sem bolha sabe tem algumas colmeias que dá para explodir mas aqui eu falei para vocês cara eu meio que abandonei e acho que está todo mundo com bolha porque hoje teve manutenção do servidor e daí todo mundo recebe 8 horas de bolha todo mundo todo mundo mas acho que esse é o cenário atual vamos ver perto dos castelos aqui isso que eu acho estranho aqui tem uma mina level 5 aqui tem outras pedreiras só que os cara vem ali os cara vem bem louco assim para que atacar geralmente o pessoal da TGA dá uma raiva vai se ferrar sério eu fico assim para que vocês vão me atacar e a aliança que agora que nem está aqui asus da esparta os membros não são ativos só que eles vêm com essa a gente tem aberto a atacar todo mundo já está ali tem aliados então está liberado atacar geral porque antes não estava isso mas é bom saber a galera está para se matar de novo então eu saí da coisa e fiquei ali então tinha os pactos de não agressão o ls 35 membros declaração fechada ali viu o salão do cara aqui o zibir salão você vê o salão da pessoa só serve para isso entendeu não serve para mais nada vou mudar para youtube do oficial cara meu nome do meu dragão então é isso galera vou ficando por aqui e fui